Aproveitar esse momento para deixar uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Não desista no meio do processo. O mais difícil da caminhada é perseverar até o final. Porque quando nós começamos a dar passos largos na presença do Senhor, com certeza as dificuldades delas vêm. E tudo tem um processo, todo o caminho tem uma trajetória e nem sempre é tão fácil quanto a gente imagina. A Bíblia nos diz que um certo dia, um homem chamado Naamã, ele era leproso. Indo até o profeta para receber da parte dele a cura, o profeta lhe disse, vai até o rio Jordão e mergulha lá sete vezes. Olha só o que é que ele teria que fazer, ele teria que expor sete vezes em um ato de fé, mergulhar em uma água barrenta. Para que assim ele viesse receber a sua cura. Quantas vezes na nossa vida não é diferente? Para a gente ver restituição no casamento, para a gente ver mudança na nossa história, para a gente viver milagre na presença de Deus, nós iremos ter que agir com atitudes de fé. Mesmo quando tudo parece que aquilo não vai levar a nada. Mesmo quando as nossas forças dizem, é tempo de desistir. Mesmo quando nós mesmos olhamos para aquilo que está diante de nós e falamos, não, isso aqui não tem mais jeito, não adianta eu ficar lutando contra isso. E o Senhor, ele manda te dizer, não desista no meio do processo. Você está em um processo, porém, este processo fará valer a pena. Porque no final de tudo, você verá que Deus só estava lhe preparando para viver o milagre. Deus só estava preparando para lhe ver um casamento restituído. Deus só estava preparando para você viver uma nova história para você e a sua casa. Não desista no processo. Imagina só se Namã tivesse desistido no sexto mergulho. Ele já tivesse dado um mergulho, dois, três, quatro, cinco, tivesse olhado e dito, eu já mergulhei cinco vezes e nada aconteceu. Pararei por aqui mesmo. Nada mudou. Nada de extraordinário chegou na minha vida. Eu continuo da mesma maneira. Vou parar no meio do processo. Com certeza, ele não teria testemunho para contar. Sabe por que o inimigo está tentando fazer você parar no meio deste processo? Que é doloroso? É. Que é sacrificoso? É. Muitas vezes machuca, a alma machuca. Mas sabe por que ele tenta fazer você parar? Porque ele sabe que se você para no sexto mergulho, você não tem testemunho para contar. Ele sabe que se você desiste no meio do processo, você não tem milagre para contar. Ele sabe que se você para agora, agora e retrocede, nada daquilo que você estava almejando vai acontecer na tua história. Então não dá esse gosto para o inimigo, não. Começa esta caminhada hoje, cheio de fé, dizendo, eu não retrocederei. Eu não vou desistir no sexto mergulho. Eu vou até o final. Eu vou perseverar. Porque ainda que esteja difícil e eu não esteja vendo nada mudar na minha vida, eu sei que no final de tudo, Deus tem uma nova história para mim e a minha casa. Não desista no meio do processo. Vai ter mudança sim. Não desista no meio do processo. Vai ter milagre sim. Não desista diante de tudo isso que você está vivendo. Porque o que Deus tem para você e a sua casa é uma nova história. Algo extraordinário. Então não desista no processo. Porque Deus vai fazer cada lágrima que rolou do teu rosto. Deus vai fazer cada passo com os teus pés feridos que você deu nesta caminhada. Deus vai fazer com que as tuas mãos, cansadas de prosseguir nesta obra. Deus vai fazer com que tudo aquilo que você tem vivido venha valer a pena. Deus vai fazer valer a pena. Sabe o que é lindo? Quando você faz debaixo de uma palavra que Deus lançou sobre a tua vida, você não tem por que querer desistir. Quando você faz de acordo com aquilo que Deus falou para você, foi Deus que falou, foi Deus que prometeu, foi Deus que direcionou. Ainda que você não esteja entendendo nada, você sabe que no final do processo vai valer a pena. Imagina Naamã olhando para aquilo e dizendo, por que o Rio Jordão? Por que sete mergulhos? Por que eu tenho que fazer isso? Imagina só as dúvidas que vieram sobre a vida de Naamã. Porém, a Bíblia diz que no final de tudo a única coisa que fez a diferença foi a sua obediência. Não importa as dúvidas que vêm no teu coração, não importa aquilo que você não está entendendo, não importa aquilo que você queria saber. O que vai importar na tua história, sabe o que é? É a tua obediência. É você seguir adiante. É você não desistir. É você cumprir o processo. É você perseverar. É você ir até o final. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai te levar até o milagre. É isso que vai trazer vitória para a tua história. Obediência à palavra de Deus. A palavra que Ele lançou sobre você. A palavra que Ele lançou sobre a tua casa. A palavra que Ele lançou sobre a tua vida. Isso faz a diferença. Obedeça. E só é possível obedecer quando nós agimos com uma atitude de fé. Porque muitas vezes aquilo que papai está mandando para nós, não é o que nós queríamos. Não é o que nós esperávamos. Naamã com certeza esperava que o profeta passasse a mão sobre o seu corpo, ou levantasse a mão para o alto, clamasse pelo nome do Senhor, e assim ele fosse sarado. Mas Deus não queria sará-lo daquela maneira. O que Deus queria é que ele descesse para o Rio de Ordem. O Senhor é quem decide qual é o teu processo. Então Deus faz do jeito que ele quer. Deus faz do jeito que tem que ser feito. Então apenas obedeça que com certeza Deus vai honrar a tua fé. Assim como Naamã não desistiu no meio do processo e teve milagre para contar. Você e a tua casa não vai desistir no meio do processo e você vai ter milagres extraordinários para contar. Alegra o teu coração porque o Senhor ele é contigo. Amém? Guarda esta palavra profética e creia na palavra do Senhor. Prossiga cheio de fé até o final, porque lá sim o Senhor muda a tua história.